Olá galera, seja bem-vindo aí no canal aqui, hoje eu vou fazer um tutorial de como você adicionar o VW Map já existente, mas com o Pack, ou seja, adicionar as peles no mesmo item, igual isso aqui, é isso aqui que a gente vai trabalhar hoje, é o modelo ATR-72, é um modelo bastante conhecido nas linhas aéreas, então, é um tutorial bastante fácil que eu vou fazer aqui, é rápido, porque muitas pessoas tem dúvidas, ah cara, como que faz para adicionar os levers, que todo mundo fala levers, beleza, vamos lá, você precisa do 3ds Max, eu recomendo a versão mais recente, que é 2017, esse aqui eu estou bastante acostumado, na verdade, você também precisa abrir o Zmodeler 3, né, ou versão, é, a versão recente também, atualizado, deixa eu ver aqui uma coisa, ah tá, beleza, bem, é, vamos lá, vocês têm que separar os, os, as texturas, porque elas estão coladas no objeto, ou seja, você precisa copiar e recolar novamente, exatamente, isso vai dar um pouco de trabalho, mas, tá de boa, bem, vamos começar essa parte aqui, ó, a gente tem que ver onde está localizado a primeira parte, vamos ver aqui, tá, vamos ver aqui uma coisa, bom, o que não, é, importa, bastante aqui, é a, é o chassis, tudo que está aqui, né, o cockpit está 100%, não precisa se mexer, né, então a gente não vai precisar do cockpit, porque o modelo já vem feito, já, não precisa disso, desculpa, beleza, estou pagando aqui, para não atrapalhar, né, isso aqui é, as partes do, do painel, e aí vai, a gente precisa deletar isso aqui tudo, pessoal, para não dar nada de problema depois, bom, agora vocês vão fazer, uma coisa, vocês vêm aqui, ó, resetar, pronto, está resultado, porque isso não vai dar problema depois, sabe, porque ele vai vir desmontado, e precisa remontado, então, isso vai dar um maior problema, para, para nós, né, então, a gente está, tirando tudo aqui, para ficar arrumadinho, beleza, se deixar só o chassis aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, o que nós precisa aqui, as rodas estão aqui, ótimo, beleza, então, bom, essa versão dessa casa aqui, opa, perdão, dessa textura aqui, é a versão, ó, é a versão da, ó, carai, é, pronto, essa aqui é a versão da casa, né, que é chamada, ATR, versão Rose, né, então, essa versão é bastante, importante, porque, é, aqui, vai ficar um pouco mais fácil, para você trabalhar, seja que for, bem, é, agora, eu tenho que fazer uma coisa, bom, o Zmodo E2 não vou precisar, no momento, por enquanto, é aqui, bom, vamos lá, pessoal, vocês copia, né, as partes, que estão, interagindo, deixa eu ver aqui, qual que é essa parte, chassis, beleza, interagindo, vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa, tá, beleza, então, de boas, vocês tem que copiar, esse modelo aqui, para funcionar corretamente, bem, é, vamos selecionar a parte, bom, é, esse aqui, são as partes, que eu selecionei, né, que é, bem, material, aí, vocês, clica, esse aqui, são as partes, do chassis, das asas, do flaps, das engrenagens, das rodas, e aí, vai, eu selecionei esse aqui, beleza, eu vou deletar, vocês querem, clica, deletar, bom, primeiro, já foi, né, eu vou, no primeiro, agora, beleza, achei, esse aqui, que eu quero, né, então, vamos partir para o 2, vamos partir para o 2, vamos aqui, 2, aí, vocês deletam, vocês apertam delete, aqui no teclado, agora, é, no, é, ATR72-3, vocês deletam também, vocês vão deixar só essa parte aqui, só esse parte, essa maneira, é bastante mais fácil, mais rápido, porque você, você pegar tudo montado, vai ficar bastante ruim para você trabalhar no VW, então, isso aí, dá um problemão, né, para todo mundo que mexe com o 3ds Max, bom, beleza, então, vamos lá, esse aqui, eu selecionei, né, o quinto, deletei também, ótimo, agora, eu deixei só o básico mesmo, para facilitar o nosso trabalho, né, então, vamos lá, vamos selecionar outro, peraí, vamos selecionar o outro parte, né, para trabalhar melhor, bom, vocês percebem que eu adicionei essa parte de cá, né, então, vai ser bastante tranquilo agora, beleza, então, vamos lá, é, material, ops, aqui no poly, selecionou o poly, material, vamos deletar, peraí, estou fazendo uma coisa errada, nossa, pessoal, quase eu fiz um, um, um exemplo agora, vocês precisam adicionar um, dois, três, três chassis, então, vamos colocar, peraí, onde está localizado, o que eu perdi aqui, beleza, 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 tá, vamos lá, vamos fazer o mesmo, mesma coisa, né, deletar, vamos deixar agora a parte 3, parte 3, vamos deletar o parte 2, parte 1, opa, parte 1, 4, ótimo, beleza, beleza, e agora, pessoal, vamos ver aqui, peraí, ótimo, agora, a gente já fez, ótimo, agora, beleza, então, vou passar isso aqui para baixo, ó, para não virar um rolo, sabe, uma bagunça, coisa, bom, a gente já tem essas partes, vamos fazer a mesma coisa, poly, material, vamos deletar aqui, deletar, peraí, bom, esse parte aqui de cá, não pode deletar, porque a gente vai selecionar ele agora, então, a, 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 o parte 3, que não pode ser deletado, opa, perdão, parte 2, não pode ser deletado, pronto, feito isso, vamos dar uma confirmada, aí, certo, agora, vamos novamente, fazer o mesmo processo, de novo, pólen, material, aí, a gente vai deixar agora, bom, aqui já fez, o 2, também, né, o 3, também, o 5, também, e agora a gente deixou o 4, 4, porque o 4, o 4 é essa parte aqui, esse parte detalhado aqui, então, a gente passa para baixo, aí, bom, pessoal, não é tão difícil assim, então, é bastante fácil, não é difícil, é tranquilo, tranquilo, bem, agora, vamos pegar as partes, das, deixa eu dar uma confirmada, tá tudo certo, né, beleza, tá tudo certo, agora, vamos pegar a parte das asas, que estão, aí, a gente quase que esquece uma coisa, agora, faltou a outra parte, deletar, vai, deletar, deletar, bom, a gente agora terminou, né, as partes, do chassis, pronto, tá 100% agora, pessoal, 100%, agora, vamos para as asas, as asas, a gente fica, o motor, né, a turbina, né, vamos lá, vamos adicionar, essas partes aqui, deixar bem organizadinho, porque, pode bagunçar as vezes, né, beleza, então, vamos, vamos trabalhar nessa parte, de cá, vamos, como que funciona, né, as partes, beleza, vamos lá, é, mesma coisa, do chassis, então, vamos, beleza, o motor, é o, 4, tá, vamos deletar o 4, vamos ver, o 1, o 1, é o, é o que, deixa eu ver aqui, acho que são as partes, das asas, né, beleza, então, vamos deletar também, vamos por 2, o 2, é a parte da, alguma coisa, onde fica as, as luzes, né, demonstrações, mas, bom, o, o 3, não é nada, vamos ver, o 5, o 5, é a, 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 a as inteira, então, nós não podemos deletar isso, bom, agora, bom, a gente precisa adicionar mais, partes dessas asas, né, bom, esse vídeo pode demorar algum, alguma hora, algumas horas, ou, se brincar, vai ser rápido, já passou 13 minutos, acho que isso vai ser rápido, bom, vamos lá, mesma coisa, mesma coisa, vamos deletar aqui, o 2, vamos ver o 2, o 2 é a parte das luzes, né, o 1, é a parte das, das, a parte das asas, né, e o 4, é a parte da turbina, então, do motor, a gente fica, as, as, aqui, as partes aqui, beleza, então, vamos lá, é, deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar aqui, o que que eu, tá no, vamos voltar aqui, oh, meu Deus do céu, pera lá, colocar, pra não dar confusão depois, né, aí, ferou, beleza, vamos lá, oxi, 3, 2, vamos deixar a parte do 2, então, né, o 2, vai ficar aí, depois a gente adiciona, o, a parte das asas, inferiores, inferiores, né, vamos ver aqui, adicionado, adicionado, beleza, então, agora, falta só, apenas, a, o motor já foi, e, os flaps que, são restantes, né, o 2, já foi, o, 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 3, a gente já adicionou esse 3, 3, o 5, vamos ver, o que deu, né, vamos dar uma olhadinha aqui, no, formação, 3D, e, tá, tudo certo, beleza, então, terminamos, a parte das asas, agora, vamos pra outra asa, né, deu, é, a das asas, deixa eu ver quanto, deu, 3, 4, deu 4, então, vamos lá, deu 4 partes, vamos adicionar, apenas, mais um, aí, e, vamos colocar, chassis 2, né, virar um rolo, vamos colocar o 2 primeiro, tá, vamos lá, 3, 2, opa, 2, 1, 4, vamos deixar o 4, 4, pronto, agora, é a parte, ops, parte, a outra parte, né, vamos deletar aqui, deletando, vai, calma aí, vamos ver o que tá acontecendo aqui, eu acho que cometi um erro, peraí, pessoal, vamos ver o que tá acontecendo aqui, deixa eu ver aqui, o 4, beleza, 1, tá, 2, 3, o 5, então tá, beleza, é isso mesmo, agora, vamos pro outro, vamos fazer a mesma forma, já foi, ou se aqui já foi, vai, terminou mais rápido, beleza, então, as outras partes, que são esse aqui, não é necessário, não é necessário, né, então, eu vou salvar aqui, vai que, dá um buguinho chato aqui, falha tudo de uma vez, com as rodas, eu acho que não é necessidade, de mexer, então, a gente vai ver o que vai acontecer então, não é necessário, eu acho que vai dar problema, são as engrenagens, deixa eu ver aqui, ah, com certeza, eu acho que vamos ser eles mesmo, deixa eu ver aqui, ai, 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 eu acho que não vai dar problema não, eu acho que vai dar não, mas, é bom, é bom, é, é bom, é, é, fazer isso mesmo, bom, pessoal, o modelo está quase pronto, para a gente começar a trabalhar, deixa eu ver aqui, ah, já passou 20 minutos já, bem, vamos lá, vamos, ir rápido nesse negócio aqui, que vai terminar isso logo, vamos ver aqui, é, aqui, matrizes, deixa eu ver aqui, não selecionou nada, é, infelizmente vai ter que fazer isso mesmo, tem que adicionar as partes das, das portas das engrenagens, então, a gente não pode fazer nada não, a gente tem que fazer isso mesmo, porque seria mais rápido, bastante rápido, bem, vamos lá, copiar, bom, eu vou passar esse aqui para baixo, ó, isso é para facilitar, o nosso trabalho aí, então, vamos fazer isso aí, bem, vamos lá, vamos ver se, apenas esse aqui, não vai ter tanto trabalho, né, beleza, vamos lá, é, adiciono aqui, o 5 ainda não foi selecionado, vamos ver o 3, beleza, o 3 foi selecionado, então, vamos deletar, pronto, agora, vamos para outra parte, vamos para outra parte, eu acho que às vezes vai ser mais um, viu, então, precisa, arrumar isso aqui, tá, vamos lá, vamos lá, selecionar o material, esse aqui já foi, então, vamos para o 2, beleza, pronto, agora, agora, eu acho que é o parte final, é o nosso parte final, é, esse aqui, já foi, pera lá, deixa eu ver, de uma coisa, é, 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 vou adicionar mais um aqui não deu muito certo não beleza essa parte aqui a gente já fez então não é necessidade ainda agora vamos ver aqui outro pronto é isso mesmo finalizamos a primeira engrenagem então não é necessidade de trabalhar mais recursos aqui agora vamos pro outro pra outra parte eu acho que essa mesma coisa 2 vamos adicionar mais um pronto agora é vamos colocar partes aqui vamos deixar essa parte então vamos vamos pagar todas restantes 1 a 5 ok correto agora vamos nós temos que adicionar mais um porque a gente tive que deletar a lei então a gente tem que fazer isso então vamos lá essa já foi beleza essa parte aqui a gente já vai deixar eu acho que esse aqui opa deletei sem querer acho que esse aqui não vai precisar de muitas partes não acho que é só isso mesmo se brincar deixa eu ver é é só isso mesmo pessoal agora vamos pra parte final a engrenagem da frente a engrenagem da frente quer dizer as rodas da frente as duas partes aqui essas duas partes vai ser rápido viu então não precisa pode ficar tranquilo que isso aqui vai ser rápido agora bom vamos selecionar por enquanto as partes estão isso aqui é de dentro aqui dá pra ver os detalhes vamos ver aqui beleza então feito a gente já fez o parte aqui agora é a parte de fora e a gente terminou deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui não pronto pronto a gente achou vamos fazer o mesmo mesma coisa mesma coisa pronto pessoal nós terminamos o nosso trabalho agora vamos importar isso aqui tudo lá pro 3ds Max pra começar a mapeamento o novo procedimento aqui então vamos lá desculpa desculpa pelo barulhinho aí porque o fone tá tá aqui na frente aqui e aí tô mexendo aqui e até mexendo aqui a mesa então desculpa aí bom vamos lá vamos exportar vamos exportar né vamos aqui ó file export aí você coloca qualquer nome vou colocar as pronto pra andar mais rápido vamos aqui importar as né que eu importei aqui não coloca aqui não coloca sempre aqui em cima aí exporta o modelo tá a gente já terminou aqui agora vamos lá pessoal vamos trabalhar vou apertar F9 vamos ver aparência da aeronave ótimo vamos lá pessoal vamos lá vamos adicionar esse aqui né que eu já arrumei já consertei coloquei eu adicionei esse aqui o primeiro o segundo o terceiro o quarto aí depois o quinto aí deu 5 texturas 1 3 4 5 então vai ser tranquilo vamos adicionar as partes bom os vidros eu deletei os vidros ah deletei deletei então vamos lá as partes vamos lá então vamos ver a parte as partes vamos ver este parte primeiro vamos ver aqui o vwmap bom vamos lá clica aqui na setinha vocês vem aqui debaixo o vwmap vocês clica aqui vai aqui debaixo o vwmap o v editor vocês vão ver as partes aqui bom agora vamos ver o meio né de selecionar bom eu acho que seleciono tudo de uma vez mas isso aqui não vai dar muito trabalho não vai ter só um pouco trabalho vai ser bastante tranquilo não vai ser difícil não bom aqui já está feito agora é a outra parte peraí deixa eu ver aqui uma coisa tem uma parte que eu fiz aqui essa aqui essa aqui é a parte de baixo bom vamos ver aqui vamos dar uma olhada aqui essa aqui é a parte de cima né deixa eu ver aqui acho que seja que for vamos ver aqui uma coisa lembrando pessoal que a gente tem que ter muita atenção nas partes do vw porque isso pode causar algum probleminha assim textura mal recolocada então isso aí é um probleminha aí pra nós essa aqui é a parte de cima esse aqui é a parte de baixo deixa eu ver isso mesmo é a parte de baixo deixa eu dar uma confirmação aqui eu acho que é o Z modelo eu acho que não é o é o 3 mesmo vamos ver aqui pessoal rapidinho só pra dar uma noção aqui pra facilitar sabe vocês dão uma olhada sabe pra esclarecer alguma dúvida sabe pra esclarecer alguma dúvida tá bom é o contrário essa parte aqui é de baixo e essa parte aqui é de cima eu tinha trocado beleza beleza mas isso aqui não é mais um problema grave agora vamos pro outro objetivo né então eu acho que agora não vai dar problema mais não beleza então então vamos pro próximo aí deixa eu colocar na posição correta pra não dar problema depois pra mim bom vocês percebem que isso aqui é bastante trabalhadoso né então tem que ter bastante atenção mexer nesses detalhe aqui sabe é chato eu concordo é chato mas é uma boa explicação pra alguém que tem dúvida já quebrar esse essa dúvida que vocês tenham ganhar um pouco de reconhecimento né bom agora essa parte aqui e eu não sei onde digitar não deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui qual que está essa parte eu vou colocar aqui não está restantes assim acho que aqui mesmo vamos colocar isso aqui aqui a parte dos vidros barragens eu acho que é bastante chato essa parte tá vamos colocar aqui pronto aqui está feito vou colocar aqui pra vocês verem de lado aqui pra vocês verem como ficou agora né aí pessoal não é difícil não é super fácil a mapeação e agora eu acho que eu tenho que arrumar uma coisa tem que arrumar uma coisinha aqui que não dê muito certo não vamos arrumar isso aqui vamos colocar aqui porque parece que é o ideal quase que eu causo um failure total aqui pessoal deixa eu arrumar isso aqui pra não dar problema aqui eu não tinha percebido esse detalhe aqui porque a maioria os caras quando fazem esses projetos eles colocam mais ou menos uma distância elevada então o cara então texturizou certinho deixa eu ver é é mesmo quase que deu erro total aqui tá então tá bom vamos lá eu vou salvar esse objeto quer dizer esse modelo então caraca cadê o modelo ah tá aqui vamos salvar salvar agora terminamos essa outra parte agora vamos o outro lado vamos vamos lá vou ver W mesma coisa vamos facilitar o trem mais rápido né eu acho que não vamos lá W vamos facilitar o trem mais rápido desse jeito por enquanto tá indo vamos por enquanto é ver essa maneira aqui que é mais rápido né então vamos procurar a outra parte pessoal uma coisa que chamou minha atenção agora deixa eu ver aqui essa coisa tá tipo invertido tá invertido isso aqui? deixa eu ver com uma coisa isso aqui que tá invertido e se tiver virado vocês viram aqui ó tá mais mais de boa pra vocês trabalhar tá diferente esse esses mapas aqui acho que as vezes pode ser os emodern que deu uma as modificadas aí que não ficou exatamente corretas exatamente no lugar aí então um pequeno detalhe as vezes tá vamos vamos agora pro outro detalhe aqui bom pessoal é nesse jeito aqui que como eu trabalho como eu adiciono as ops eu adiciono os objetos da UVW porque fica bastante melhor fica bastante idêntica a realidade se vocês quiserem acompanhar eu acho que vocês já entenderam assim como que funciona é bastante trabalhador aqui com certeza é bastante muito mais trabalhador é desse jeito mesmo é desse jeito como tô trabalhando agora porque tem que ter paciência pessoal isso aqui é paciência de verdade pra quem não tem infelizmente não é muito bom não é só eu acho que eu acho que Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá caminhando tudo certo. Deixa eu ver se as texturas estão corretas. É a mesma linhagem. Aí, ó. Estão indo a mesma linhagem. Isso é ótimo. Agora a gente vai sair daqui, porque não vai precisar. Agora vai ficar mais fácil. Essas partes são bastante difíceis pra compreender. Agora vai ser tranquilo. Agora eu quero saber... Se a textura aqui que eu... Ah, é mesmo. Tem uma parte ali que tá... Então isso aqui vai ser aqui. Opa! E aqui mesmo. Tchau. 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 Bom, a gente tá indo... Caminho bastante longo aqui. Então pessoal, é isso mesmo. Falou? Abraço.